Jura, lei! A barata diz que tem sete e sai de filó É mentira da barata que ela tem só uma só Ia, 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 a garata Ela tem só uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata que ela tem uma cascadura A barata diz que tem uma casa tão bonita É mentira da barata que ela tem na cozinha Eita barata!